Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou fora do estúdio da TV UP, TV Futura. Eu estou na Laborderme, a farmácia de manipulação de sua confiança. E lembrando vocês que o Cristiano Barzon, ele é o diretor-geral da farmácia, ele é farmacêutico, especialista em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, pós-graduado em nutrição. Então, na sua cidade de Umarama, tenha farmácia de manipulação de sua confiança, não só para Umarama, mas sim para todos os municípios até estados, ok? No oferecimento da cooperativa Cicrede Vale do Piquiri, e conosco também Oftavita, hospital oftalmológico da cidade de Umarama, no Paraná. Laborderme, a farmácia de manipulação de sua confiança. Hoje nós vamos falar um pouquinho do funcionamento da farmácia de manipulação e depois vamos falar de um produto que é show de bola, que está fazendo o maior sucesso e que não pode passar batido no programa da Tamires de jeito nenhum, que é a Natural Séries. Gente, é famosíssimo, está fazendo um sucesso entre muitas pessoas. E o Cristiano estará explicando a respeito da Natural Séries para as pessoas, sobre a sua alimentação, em que ela pode ajudar na sua alimentação. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamires. Nossa, muito feliz de estar aqui hoje. Realmente agradecer demais por essa oportunidade que você sempre tem dado para a gente e para a gente trazer realmente cada vez mais assuntos relevantes, importantes, assuntos do dia a dia que a gente sente que realmente faz a diferença na vida das pessoas. Então, para a gente, esse momento é muito especial. Vamos falar um pouquinho da farmácia de manipulação Laborderme. Quantos anos ela já tem? A Laborderme, Tamires, ela é uma empresa que se iniciou em 1988. Então, é uma empresa de 36 anos. Então, a Laborderme está quase há quatro décadas, servindo a população de Umarama, região, outros estados, outros países também. Então, a gente tem cliente praticamente no mundo todo. E para nós é uma satisfação, desde 2018, estar podendo dirigir uma empresa tão grande como essa, um nome tão forte, tão conhecido e trazendo tantas novidades. Você sabe, uma empresa de 36 anos, por mais que ela está há muito tempo no mercado, ela precisa ainda continuar inovando muito mais, cada vez mais. E a gente tem conseguido dar continuação nesse trabalho maravilhoso e poder levar os nossos clientes em resultado, que é o que a gente sempre foca, a questão do resultado, através de um produto de alto padrão de qualidade. Então, o nosso foco mesmo, o nosso DNA, a nossa identidade, sempre foi realmente levar para o nosso consumidor final o que tem de melhor. Então, quando a gente vai pesquisar uma creatina, quando a gente vai pesquisar um colágeno, uma proteína, um polivitamínico, a gente traz o melhor. Então, assim, é isso que tem feito bastante a diferença no crescimento da Laborderm e na permanência dela muito forte até hoje no mercado. Como a gente fala, assim, que hoje na internet a gente tem que cuidar muito do que a gente vê e o que a gente compra, porque tem produtos fakes, né? Então, você acha que está comprando determinado produto, você está comprando lá um trigo, alguma coisa, e coloca lá dentro da cápsula e está tudo certo. E não é assim. Então, sempre você tem que ter uma farmácia de manipulação de confiança. O médico passa a receita para você, via a receita, você já vem para a sua farmácia de manipulação para já encomendar o seu produto e tudo certinho. Porque comprar produto pronto de internet é um perigo, né, Cristiano? Eu sempre falo que o conhecimento hoje é extremamente importante. Em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Em todas as áreas você tem a falsificação, você tem o produto que aparenta ser aquele produto, mas na verdade não é. É que quando a gente se fala em saúde, né? Quando a gente está falando em medicamento, a gente está falando em suplemento, é algo muito mais sério, né? Porque tem relação direto com a nossa vida, né? Então, assim, eu estou ingerindo aquilo, né? Então, assim, quando você compra, às vezes, um bem comum, às vezes um sapato, uma roupa, é diferente. Vamos dizer que eu compro uma roupa ali que às vezes não seja aquela roupa ideal, né? Eu não vou me trazer problemas diretamente relacionados à saúde. Diferente de um medicamento e de um suplemento, né? Então, assim, aumentou muito o nosso alerta nos últimos anos, né? Em busca de conhecimento, né? A gente sai aí no mínimo umas 5, 6 vezes por ano daqui para ir buscar conhecimento fora. Justamente para tentar estar atento em todo esse mercado, né? Não só nacional, como de fora do país também, que a maioria das matérias-primas, ela realmente vem de fora. Então, aumentou muito o nosso alerta e a busca do conhecimento, informação, né? Para justamente levar o que tem de melhor para o nosso público final. E o nosso papel hoje aqui na TV, né? O nosso papel na internet é justamente fazer com que o Moarama e região tenha realmente profissionais de confiança, né? Onde a gente possa acreditar, a gente possa confiar naquela informação, naquele conteúdo, né? A gente sabe que a internet é uma ferramenta importantíssima, né? Tem coisas muito boas, tem profissionais excelentes, super confiável, mas infelizmente tem coisas muito ruins também, né? Então, acho que para o Moarama e região é muito importante ter um médico de referência, é muito importante ter um nutricionista de referência, né? Que vai até a TV, que vai até a internet, né? Para atingir um público maior, né? E o nosso objetivo é que realmente a gente possa ter também um farmacêutico, ter uma farmácia de confiança, né? Para que esse público, que realmente muitas vezes no dia a dia tem muita dúvida do que comprar, onde comprar, eles possam ter um local ali onde eles consigam ter confiança, onde eles consigam ter reastreabilidade no produto, onde eles consigam realmente saber o que eles estão comprando, né? Esse é o nosso grande objetivo de estar aqui. Eu lembro, o Cristiano e a Vanessa, eles viram o país em busca de conhecimento. Por isso que ela abordaram esse sucesso, né? Graças a Deus. Exatamente. É muito bom você trabalhar no dia a dia e sem ter grandes problemas, né? Então, sempre falo para a Vanessa isso. A nossa função é de uma responsabilidade enorme, né? A gente trabalha com um suplemento que tem alto índice de usuário que faz uso. até um produto para o coração, até um produto para a depressão, né? Produtos, assim, que você tem que ter um cuidado enorme na hora de pesar, na hora de comprar, entender que matéria-prima é essa, controle de qualidade, né? Então, assim, são vários locais da empresa que a gente tem que estar atento a todo tempo. E para isso você tem que ter toda a informação, conhecimento necessário e ter uma equipe muito forte também, né? Porque a gente não tem como fazer as coisas sozinho, né? Sozinho, mais uma farmácia. Hoje a nossa equipe, ela é formada por aproximadamente 20 pessoas, né? 20 profissionais de alto padrão que está relacionado diretamente com nós, né? E depois tem toda a parte das entregas logísticas também que são formadas por mais 7 profissionais. Então, hoje a gente tem praticamente quase 30 pessoas na equipe, né? Então, assim, você precisa realmente ter muita gente de confiança ali que faça aquilo que realmente tem que ser feito para que o produto no final tenha realmente a qualidade que você busca, né? É isso aí, gente, né? Você viu só a explicação maravilhosa que o Cristiano deu? É produto que você pode confiar no que você compra aqui que falando de produto, sempre que eu falo de produto, eu lembro da Natural Series que é um sucesso, que nós temos muito o que falar ainda da Natural Series Tem muito, muito mesmo o que falar porque traz muito benefícios para as pessoas Quer ter qualidade de vida? Natural Series está junto com você Vamos falar um pouquinho da Natural Series? Aqui nós temos já uma embalagem, né? Isso aqui é um sucesso, né, Cris? É, na verdade, assim, a creatina, Tamires, ela sempre foi o produto da linha de suplemento mais estudada, né? O conceito que ela tinha há cinco anos atrás era um conceito de um produto que era para ser utilizado só para quem treinava, né? Quem tem alta performance, né? Para ganhar força e explosão Hoje é um produto muito utilizado na classe terceira idade, né? Na parte idosas, né? Para sarcopenia, para evitar perca de massa magra, né? Então hoje você tem pacientes de 60 anos que utiliza, de 70 anos que utiliza, né? Que às vezes nem treina, mas que ela tem vários outros benefícios que através dos estudos, através da ciência, veio à tona agora, né? Então é muito legal hoje você ver não só o nutricionista prescrevendo, como sempre prescreveu, né? O médico endócrino, né? Mas o médico geriatra prescrevendo, né? O ginecologista prescrevendo, né? Então isso que é muito legal, né? Então a creatina se tornou assim um grande suplemento hoje Um grande aliado Exatamente, talvez hoje um dos suplementos mais vendidos, mais comercializados no mundo é a creatina hoje Nossa, é bom demais a gente ver tudo isso Mas aqui eu tenho mais coisas Os nossos famosos sachês, né? Para saborizar Nossa, esse aqui, esse whey Esse aí que dá pra gente também, o idoso pode colocar na sua alimentação Isso, esse daqui, Tamidas, é a proteína isolada e hidrolisada, né? A Natural Ceres, ela fez questão, assim como a Laborderme, a gente seguiu o mesmo plano De trazer o que tem melhor para a nutrição Então a gente criou uma linha, que é uma indústria, hoje é uma outra empresa, né? Do grupo, né? A Natural Ceres, a gente tem a nossa fábrica, que é diferente da fábrica da Laborderme, né? E a gente trouxe o que tem de melhor em ingredientes, né? Não só em proteínas, carboidratos, vitaminas, minerais, aminoácidos, enfim E esse é um dos produtos, hoje, mais utilizado para quem quer realmente ganhar massa magra Manter massa magra, né? Quem tem dificuldade de comer ali uma carne no dia a dia Ou qualquer outro tipo de proteína, né? Um frango, um peixe, né? Então é uma fórmula excelente para você repor a proteína do dia a dia, né? Então tudo aquilo que você gostaria de buscar em termos de proteína na dieta E você não consegue, o isoídro realmente é o produto fantástico, né? E assim, se você for basear nos nossos concorrentes do mercado Hoje é a proteína mais concentrada, né? Você pega em 30 gramas, nós temos 27 de proteína Então ela é 90% de concentração Então é um produto praticamente zero carbo, zero gordura, né? Com alto nível de proteína Ele está falando a respeito da proteína Eu estou lembrando a nutricionista que esteve no programa da Tamiris A Kátia Sari, ela falando da proteína Lembra, gente? Que nós temos que ingerir proteína Isso é indispensável para a nossa saúde E claro, principalmente aquelas pessoas que não gostam de comer um ovo de manhã Não come queijo Você não come proteína Você fica só no pão e o café com leite Não é o alimento adequado para vocês Olha o que o Cristiano falou agora Nós temos aí Exatamente Na verdade, nosso corpo é uma máquina A gente trabalha e a gente precisa de combustível Então a gente precisa de vários nutrientes Para ele funcionar Então a gente precisa de vários nutrientes A gente precisa da gordura boa Do carboidrato bom Das vitaminas, minerais Da água, das fibras Enfim E a proteína talvez é uma das coisas Que a gente tem mais dificuldade de adquirir Durante o dia, na alimentação Então por isso que a gente fica deficiente desse nutriente Então a suplementação com proteína é realmente indispensável Então hoje esse é um produto A gente tem vários outros também Mas esse é o produto hoje carro-chefe da marca Justamente por trazer esse alto padrão de qualidade também Para a gente encerrar, Cristiano Vocês, a pessoa, por exemplo Que não mora aqui na cidade de Moarama, no Paraná Mas ele quer adquirir este produto Como que faz? Hoje a gente tem o site, Tamires Então assim, o site ele é aberto para o Brasil inteiro Então todos os produtos da linha Natural Séries Você encontra no www.naturalséries.com.br Então ali você encontra toda a linha, as indicações, tabela nutricional E por ali mesmo você pode realizar a compra desses produtos Vai ser entregue pelo correio Vai chegar na sua casa Por ali você paga, tem as opções de cartão, de pix, enfim E você tem o telefone também da nossa loja Que é o nosso showroom da fábrica Que é o DDD44 de Moarama Que é o 3056-6888 Então 3056-6888, DDD44 Você consegue também realizar as compras por telefone Tirar todas as suas dúvidas também Exatamente Daí chegou, leva lá para o seu médico Doutor, estou tomando esse aqui O que o senhor acha? Ele vai falar assim, ó Boa pedida Você acertou em cheio E é isso, gente Natural Séries é tudo de bom Chegamos ao final Quer deixar um recadinho para o pessoal? Sim, sim Então mais uma vez agradecer você pelo espaço Tenho certeza que a gente vai trazer muita novidade Muita coisa legal, né? Um abração para o Cristiano Para a Vanessa que está me assistindo lá em casa Para todas as pessoas que realmente estão assistindo a gente A gente tem muita gente que assiste a gente No dia a dia, no balcão, a gente vê muito isso Todos os nossos clientes A nossa equipe, tanto da Laborderme como da Natural Séries Que faz a diferença no nosso dia a dia E eu acho que é isso Em breve a gente vai estar com mais novidades É isso aí, gente Aguardem Muito mais novidades para vocês da Natural Séries Eu fico por aqui com o Cristiano O Cristiano Barzon Ele é farmacêutico da Laborderme e Natural Séries Eu vou E nós Após o apoio cultural Nós temos mais uma matéria bem bacana para vocês Oi, gente Eu sou a Ana Castela E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicred 2024 Pra participar é simples Depositou? Ganhou o cupom da sorte pra concorrer Faça como eu Bora poupar Hoje nós temos Dr. Emerson Bolsonaro Isso mesmo Ele é pneumologista Vamos falar um pouquinho a respeito de renite Eu tenho encontrado muitas pessoas com renite alérgica Ele é um médico que ficou muito comentado É um ótimo profissional Principalmente na época do Covid A gente ouvia falar muito tanto dele Como outros profissionais aqui da cidade de Cascavel Isso sempre me chamou a atenção Mas eu estou aqui Excelente profissional, viu, gente Minha mãe gosta muito Minha irmã, meu cunhado A família Planck Que ainda meu cunhado, o João Planck Está em tratamento com o Dr. Bolsonaro Não é pneumologista Mas o meu assunto aqui é renite alérgica Eu não sei se no verão Essa época As renites, as ites Acometem muitas pessoas E também, é claro, um pouquinho A respeito do tuberculose Tudo bem contigo, Dr.? Tudo bem Prazer em te conhecer Prazer é todo meu Você é bem diferente do Bolsonaro O ex-presidente É um pouquinho, né? Um pouquinho diferente Ele não tem barba Ele não tem barba, eu tenho barba Doutor Sim? Vamos falar um pouquinho A respeito da renite As renites alérgicas Ou renite alérgica Eu não sei se renite tem mais que um tipo Ou é só a renite alérgica E por que que as pessoas são acometidas por renites As ites As ites, né? Então, a renite, ela é Na sua grande maioria dos casos Ela é alérgica Mas existem alguns outros tipos de casos Por exemplo, a renite vasomotora Que é uma renite que depende muito De mudança de temperatura E de frio, etc Mas, assim A maioria das pessoas Ficam mais sintomáticas Nessa época do ano Por conta da primavera Do início Do final do inverno Do início da primavera As flores Exatamente Que o tempo é mais seco Não chove com tanta frequência E há muito pólen em suspensão Então, aquele ventinho De final de agosto, setembro E agora a florada das plantas Da maioria das plantas Isso deixa muito pólen em suspensão E a maioria dos riníticos São alérgicos ao pólen Então, é o atinho, atinho o tempo todo Na primavera toda É atinho pra cá e atinho pra lá o tempo todo Dá o tipo de inflamação nos bróquios, não? Não A renite, ela é uma doença Que ela afeta as vias aéreas superiores Então, você tem o nariz Que se comunica com a garganta Até lá no fundo Então, o rinítico Ele tem o revestimento interno Do nariz muito sensível Então, quando ele respira algo No ar, que ele tem alergia Aqui ele vai desencadear nele Uma resposta inflamatória muito intensa Que na maioria das pessoas não acontece E essa resposta inflamatória faz com que a mucosa O revestimento interno do nariz Ela incha, ela fica inchada Produza bastante muco Bastante coriza E coça bastante E como não dá pra coçar com o dedo Você coça espirrando E esfregando o nariz, né? Então, a rinite é uma doença Que ela afeta as vias aéreas superiores Tem tratamento? Tem cura? Então, infelizmente A rinite, a rinite, ela não é uma doença que você cura Ela é uma doença que você nasce com ela E ela começa a se manifestar a partir de uma determinada idade Não tem uma idade padrão Mas geralmente já na infância Já começam os primeiros sintomas E como ela é uma doença que a gente chama de sazonal É uma doença que ela tem época pra aparecer Na maioria dos casos Então, e não é uma doença que você cura Porque você vai ter que conviver com ela É uma doença que precisa de controle Tanto o controle ambiental Do lugar que você vive Do lugar que você trabalha Do lugar que você dorme Quanto, em alguns casos, controle medicamentoso Fazer o que para evitar? Então, por exemplo A gente falou da rinite da época da primavera Mas tem muito rinite, por exemplo Que tem alergia a ácaro Que também é um grande alérgino Que incomoda a maioria dos riníticos E o ácaro é um bichinho microscópio Ele é um artrópode Ele é um aracnídeo Na verdade, ele não é um inseto Ele é muito pequenininho A gente não consegue vê-lo a olho nu Mas ele adora ambientes quentes Úmidos e com matéria orgânica E o ambiente propício para o ácaro É a nossa cama Então, assim, a gente tem calor A gente tem umidade Que a gente transpira E a gente elimina a matéria orgânica O tempo todo Que é a pele, pelos, cabelos Então, o nosso colchão e o nosso travesseiro É um parque de diversões para os ácaros Então, para aquelas pessoas que têm aquele travesseiro de estimação Que faz oito anos, dez anos, que têm o mesmo travesseiro Saiba que metade do peso daquele travesseiro é de pele morta e de ácaro E restos de ácaro ali dentro Então, é óbvio que tem que trocar esse travesseiro com uma certa frequência Seu travesseiro tem que ser anti-alérgico O colchão tem que ser colocado ao sol de tempos em tempos O quarto tem que ser bem limpo Com pouca coisa para acumular poeira O rinítico, ele sabe que se ele mexer em algo que está muito tempo guardado Muito tempo parado Ele vai começar a espirrar e não vai parar mais Por quê? Porque aquilo está cheio de ácaro Aquilo está cheio de poeira doméstica Que é diferente da poeira de terra As pessoas confundem Quando a gente fala poeira Acham aquela poeira de estrada de terra Que quando você levanta aquele poeira Não, ali não tem ácaro O ácaro tem naquela poeira Que quando você afasta o móvel Sabe aquela poeirinha que fica rolando ali? Aquela poeirinha ali é terrível para o ácaro Aquilo ali o ácaro nada de braçado ali, né? Então roupas, por exemplo Você usa uma roupa Uma blusa de lã, uma roupa de frio Tem gente que usa ali uma vez Aí fez calor Não põe para lavar Já guardando o guarda-roupa Então aquela roupa está cheia de pele descamada Está cheia de cabelo, de pelo descamado Você transpirou ali E aí você guardando aquilo dentro do guarda-roupa Aquilo o ácaro vai se proliferar ali dentro E ele elimina fezes Ele descama a pele dele Tudo isso é alérgeno para quem tem rinite Aí o que acontece? No inverno seguinte Você pega aquela blusa Ah, está frio Vou pegar a blusa e vou vestir para sair de casa É colocar e espirrar Não põe no sol É colocar e espirrar Porque ficou muito tempo guardado O ácaro teve tempo ali de crescer ali dentro Então o ideal de roupas de inverno É que você antes de guardá-las Você lave, ponha no sol e guarde Ou antes de usá-las depois de um longo verão Lave, coloque no sol e depois use Esses dias eu vi um vídeo Doutora, agora o senhor pode me confirmar Com você que é o entendido do assunto Eu vi um assunto assim Que não devemos arrumar a cama pela manhã Devemos deixar sem a colcha, o edredom, o lençol Para que o ácaro vá embora Porque se você fizer a cama Ele vai ficar ali Ele vai ficar agasalhadinho É o vídeo de Dr. Bactéria, né? Que eu acho que você viu Eu acho que eu vi esse vídeo também Daí falaram que não é para pôr no sol Mas sim deixar em ar livre, na sombra Então, tem um certo fundamento, né? Porque, por exemplo, quando você deita Como a gente estava falando Você deita, dorme ali durante oito horas Você transpira, você elimina a pele Você descama E quando você acaba de levantar da cama E já cobre aquilo ali Você está transformando ali Numa cama quentinha Para o ácaro se proliferar ali dentro Então, o correto seria deixar respirar realmente Mas, deixar bater sol Porque os raios ultravioletas Eles matam o ácaro Eles não deixam o ácaro se proliferar Então, também Travesseiro no sol Isso, de nada adianta você não cobrir Mas deixar tudo fechado O quarto fechado, luz apagada Não resolve nada Exatamente Então, o ideal Eu sou contra sobre lençol Eu sou contra colcha Porque aquilo é uma coisa que fica dias Às vezes semanas Cobrindo a cama E descobrindo a cama para dormir Cobrindo e descobrindo Sem lavar E aquilo acumula poeira Aquilo acumula poeira doméstica Então, quando você vai dormir Você puxa aquilo lá Você levanta aquela poeirada toda Que está ali acumulando Dias e dias e dias Exatamente Então, o sobre lençol Ele não está protegendo a cama Ele só está acumulando mais poeira Porque, por exemplo Um lençol Uma roupa de cama normal Não passa de uma semana sem lavar Né? Difícil uma pessoa Usar o mesmo lençol Mais de uma semana Sem colocar na máquina Sem colocar no... Lavar e colocar no sol Agora, aquele sobre lençol Quantos e quantos e quantos dias Fica lá Sem você lavar Às vezes passa o inverno inteiro ali Exatamente Às vezes passa o inverno todo ali Acumulando poeira E você não põe para lavar Com a frequência necessária Então, é melhor que deixe sol No lençol mesmo Que aí, depois daqui Cinco dias, sete dias Três dias Dependendo da frequência De cada um Mas você vai colocar para lavar Vai colocar no sol, né? E o colchão Pelo menos uma vezinha lá Conta aquele dia bonito Igual hoje Assim, com bastante sol Tira, coloca o colchãozinho No sol ali Para bater aquele raio Ultravioleta gostoso Para dar uma esterilizada No colchão É importante O sol é bom Para a gente encerrar A nossa it Quer deixar um recadinho Para o pessoal Amido Para a nossa Rinite alérgica Ah, sim Então, como foi dito No começo A rinite, ela tem tratamento Então, esses fatores Essas medidas Que a gente colocou Aqui por cima São importantes Que são as medidas Ambientais, né? Mas mesmo aqueles pacientes Com bom controle Em casa Às vezes a pessoa Trabalha num lugar Que não tenha Os mesmos cuidados Numa loja Com depósito Trabalha com roupa E ela vai ter Assim Às vezes ela não consegue Mudar o ambiente dela De trabalho Não sei o que ela Mude o emprego Então, nesses casos Quando a pessoa É sintomática Mesmo fazendo todos Os cuidados Temos que Ah, mas eu já faço isso E fica atacado Sim, aí neste caso É que entra o tratamento Que são remédios Que você aplica Dentro do nariz Associado com o antialérgico Ou não Dependendo da intensidade Do quadro Então, por exemplo A rinite de primavera Que começou agora Começa a espirrar agora Vou até dezembro É uma rinite Que incomoda mais Na primavera Então, nesse paciente O certo seria Ele usar um remedinho No nariz todos os dias Para manter aquela Mucosa desinflamada Para ele parar De ter os sintomas Termina a primavera Suspende o remédio E vamos ver Como é que vai ser Do ano que vem Se só no ano que vem Na primavera Ele voltar A ter os sintomas de rinite No ano que vem Ele volta A fazer o tratamento novamente Então, depende muito Da época Do ano Que o paciente tenha os sintomas Tem gente que é mais sintomático Na primavera Tem gente que no outono Por causa da florada do milho Porque aqui na nossa região agrícola Planta-se muito milho Então, depende de cada caso Como diz o doutor Augusto Eu não gosto De receber pirunas Porque quando elas florescem Os casos acontecem É isso aí E o programa da Tamiris Chegou ao final mais uma vez Obrigada pelo carinho E atenção de vocês O programa da Tamiris Sempre no oferecimento Da cooperativa Cicrede Quem coopera cresce Lembrando que A nossa cooperativa É a Vale do Pequiri ABCD Paraná, São Paulo Oftavita Hospital oftalmológico Da cidade de Moarama No Paraná E Laborderme A farmácia de manipulação De sua confiança Está aqui Em Moarama No Paraná Beijos e abraços E até lá Oi gente Eu sou Ana Castela E eu vim contar Que está chegando A promoção Poupança Prêmia Da Cicrede 2024 Minha filha Não esquece De guardar dinheiro Até for avançar No Cicrede Que é premiado Tem sorteio Semanóis Durante o ano inteiro E no final do ano Sempre é uma boada Minha filha Não esquece De guardar dinheiro Para participar É simples Depositou Ganhou o cupom Da sorte Para concorrer Faça como eu Bora poupar Minha filha 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 Minha filha